Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamir Smota e o vídeo de hoje é uma receitinha de massa de espirra para você poder colocar o seu recheio favorito. Uma massa fácil de fazer, saborosa, deliciosa, que você vai gostar. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito e bora começar. Em um recipiente, coloque uma colher de sopa de fermento biológico seco, uma colher de sopa de açúcar e 370 ml de água morna. Misture para dissolver e aguarde 5 minutos para ativação do fermento. Adicione 130 ml de óleo, 700 gramas de farinha de trigo e uma colher de chá de sal. Misture até incorporar e formar a massa da espirra. Sove com as mãos por 10 minutos. E deixe a massa descansar e crescer por aproximadamente 30 minutos ou até dobrar de tamanho. Modele bolinhas com a massa. A nossa rendeu 30 bolinhas de 27 gramas cada. Polvilhe farinha na superfície para as bolinhas não grudarem e também no local que você vai abrir a massa. Abra cada bolinha com um rolo de massa e coloque o recheio de sua preferência. Hoje fizemos com carne de carneiro moída, com hortelã e outros temperinhos especiais. Modele a espirra juntando as pontinhas dessa forma. Aperte bem as pontinhas para a espirra não abrir assando e coloque na forma untada com óleo. Coloque com a parte lisa para cima e pincele com gema. Leve para assar no forno pré-aquecido de 200 a 250 graus até dourar. Você pode dobrar a receita, fazer várias unidades de espirra para sobrar bastante mesmo, para você poder congelar e ter sempre espirra para comer a qualquer momento que der aquela fome. Você vai congelá-los prontos mesmo, depois de rechear e assar, como se você fosse comer agora mesmo, bem prontinho. Daí você espera esfriar completamente e já pode congelar. Você pode colocar dentro de saquinhos, com a quantidade que você desejar. E depois, na hora que você quiser comer, você pode tirar só a quantidade que você for comer naquela hora mesmo. Espera alguns minutinhos para descongelar um pouquinho. E depois, para esquentar, pode ser no micro-ondas, no forno elétrico, forno convencional ou mesmo na airfryer. E escreva aqui nos comentários o que você achou dessa receitinha de espirra. E quando você fizer essa receita, tira uma foto, posta no seu Instagram e me marca. Que eu vou adorar ver a sua espirra e vou deixar um coraçãozinho para você. Compartilha esse vídeo com alguém que adora testar receitinhas. E aqui na tela estão aparecendo mais dois vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. São receitinhas muito top. Um beijo. Tchau, tchau.